Sim, este fogo, na verdade, como diz, para mim, não é o primeiro fogo que eu vejo, mas um fogo que causou tanto medo e que causou dano na minha vida, foi o primeiro, desde criança até aqui, porque foi um fogo que eu não consigo apagar ele. Quando eu vejo uma lavareda de fogo maior por perto de mim, eu me sinto sufocada, parece que eu estou vendo viver de novo aquele fogo que me causou tanto medo. Então, eu tenho 72 anos, dia 28, eu faço 73, e moro aqui na ilha do Guató, né? Bahia do Guató, que chama, né? Bahia dos Guató. Então, a gente está trabalhando aqui, esse fogo veio bravo, bravo demais. Quando a gente assustava, o fogo, por exemplo, saía de lá. Aí com o vento, ele voava assim, quando assustava, decrescia fogo aqui, ó. Crescia que a gente nem, a gente não suportava ver. Aí daqui já pulava, pulava. Eu tenho 70, vou fazer 73 já, nunca vi um fogo tão bravo igual a esse aqui. Olha, tinha chama de 10, até de 15 metros de altura, 15 metros de altura, né? Aí a gente tentava apagar aqui, jogar água, aí minha rantinha aqui é de palha. A gente jogava água para não queimar, não queimar as coisas dentro de casa. Aí a gente ficou... Aí eu fiquei tanto no fogo, na fumaça, tentando apagar, entorxiquei a fumaça. Entorxiquei, fui para a cidade ruim, me pegaram, me levar para lá, me deram vitamina, remédio para pulmão. Tomei muito remédio para pulmão, porque entorxiquei com a fumaça. Fiquei assim, falta de ar, porque respirei muita fumaça. Muita fumaça, muito, 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 muito. Aí me levaram lá para o médico e aí, graças a Deus, consegui recuperar outra vez, né? Tomei muito remédio para pulmão, vitamina na veia. Ficaram muita vitamina na veia, porque eu fiquei fraco. Eu não estava comendo mais, assim, ansiado de fumaça. Suspirei muita fumaça, tanto tentar apagar, né? Não queimar a casa, ajudei o pessoal lá para baixo também. Aí que eles me tiraram, você não vai aguentar, e tiraram, levaram no posto de saúde, do posto de saúde que eu fui mora para lá. Entorxiquei, passei mal, mal. Nunca na minha vida eu vi um fogo tão bravo igual esse aqui. Nunca, nunca, nunca na minha vida, nunca vi. Não, a gente está acostumado a ver fogo queimar por aí, por toda parte aí, mas igual esse aqui não. Daqui eles já pulavam 50, 60 metros de distância daí para lá. Estava o fogo aqui, quando você já criava o fogo lá naquela altura, lá de praia. Toda parte aqui. Aqui teve lugar, eu tentei correr para lá, teve lugar aqui no Coriço, ali no rio. Fogo doido do lado e não consegui passar, por causa do fogo cresceu para cá e para cá. Então, eu voltei de novo, porque se eu falei, vou passar e vou queimar, né? Vortei e fiquei aqui respirando a fumaça. Eu colocava, eu tenho mosquiteiro, eu colocava, armava mosquiteiro, goiava dois lençol e colocava lençol, assim, o mosquiteiro para lá e para cá, molhado com a água, que era para mim respirar, porque não tinha como respirar, né? Por causa do, só respirar não de fumaça. Por causa disso que intuifiquei, por causa disso, intuifiquei fumaça. Se eu tentasse ficar mais aqui, não ia aguentar. Eles falaram lá, se eu fico bem rápido, se eu não ia aguentar, não. Se eu fico bom, não ia aguentar. Eu tirei muita fumaça. Tentando salvar as coisas, né? Pagar, levar de queimar a casa, essas coisas aí. Aí o pessoal ficaram aí, eu fui embora. Graças a Deus, me ensinei, né? Estou aqui hoje e a gente pretende sair daqui. E eu fico para a cidade uma semana, máximo duas semanas. Estou louco para voltar, porque sem criar aqui, né? Eu quero estar aqui, no território. Para mim é um prazer estar aqui, nesse território. Aqui, no bairro de Alisgató, aqui. Estou aqui, no bairro de Alisgató, aqui. Estou aqui, no bairro de Alisgató, aqui.